Olá galerinha, com mais um vídeo de hoje, tirando a fibra de bananeira. Hoje o Iago está tirando aqui, junto com todo mundo aqui, a equipe. Nós tiramos a fibra no ar livre, aqui a Sara fazendo a trança. Então vamos lá. Na verdade, o primeiro de tudo, gente, é tirado o filé e o contra-filé. O Iago já tirou o filé e o contra-filé. E agora ele está tirando a seda. A Rayane está colocando para secar. Está vendo, galera? Isso aí. Temos nossos filhos que vêm para cá. Essa é a Maria, filha da Rayane. Oi, gente, essa aqui é a seda do Iago. Enrola, Iago, para mostrar. Sempre, gente, a gente enrola do lado ao contrário. Vou mostrar aqui o Derildo tirando o filé e o contra. Gente, esse aqui é o filé. São dois filés. E o próximo que ela está tirando agora é o contra. Aí de um lado tem o filé e o contra-filé. São dois filés e dois contra-filés, na verdade. Na hora de pôr para secar, a gente tem que colocar separado. Não pode colocar junto, porque senão vocês misturam. O contra-filé, geralmente, é para a gente estar fazendo crochê. E o filé é para a gente fazer costura. Gente, olha o nosso varal, como está ficando cheio. Ali é o nosso projeto. Essa área toda aqui é da gente. Aqui é a Sara pegando o tabu, fazendo a trança de tabu. Essa trança aqui, gente, é a trança de sete. Deixa eu dar uma virada para vocês verem uma olhada. É a trança de sete. Gente, aqui venta muito. Aqui a água está tirando a renda. Depois do filé e o contra-filé e da seda, vem a renda. Olha que renda perfeita, gente. Olha que lindo. A renda, nós fazemos trança, nós fazemos laços. A renda é muito linda, principalmente para fazer colagem nas caixas. E essa outra parte, gente, é a capa dura. A capa dura, ele vai pegar o mocó. Mostra aí, Iago. Com o mocó. Alguém conhece o mocó, gente? O famoso mocó. Está vendo? Esse é o famoso mocó. Então, é com isso aí que a gente tira a nossa fibra de bananeira. Olá, galerinha. Hoje aqui vou mostrar para vocês o passo a passo de como se faz a trança de sete. Vem aqui mais perto. Olha, gente. Um por cima e dois por baixo. 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 E sempre assim. Um por cima e dois por baixo. 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 Obrigado.